Bom dia, quem não sabe? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bem, a história de hoje que eu vou contar a outra história é a história de um garotinho um pouquinho mais velho que vocês aí ele gostava de um gozo aí ele foi numa loja comprou um CD pra ele aí ele foi na loja aí quem atendeu ele? foi uma menina uma menina muito bonita que nem todas vocês aqui aí ele ficou encantado com a menina aí ele foi comprou um CD todo sem graça e ficou sem graça e botou um todo abismado aí no dia seguinte ele foi comprou um outro CD na mesma loja aí ele foi lá com vergonha de conversar com a menina não sabia o que falar e só ia para o CD e a menina também gostou do meu esse cara que se gostando só que nem falava pro outro só que sim ele tinha uma doença e estava do doido só que ele não sabia como falar ali para aquela menina e aquela menina também com vergonha ficava com vergonha de falar e todo dia ele comprava um CD e comprava a saber repetir mas a impressa dele era só ver aquela menina e ela ficava feliz quando chegava na loja chegou um tempo que ele tinha mais de 50 vezes no carro e não escutava nenhum só que ele não abriu porque ela fazia um brilho tão bonitinho e ele pegava o CD e guardava certa vez esse menininho morreu e agora ele faleceu e ele não teve a oportunidade de falar para aquela menina o quanto que ele amava ela só de olhar porque ela tratava ele tão bem como ele ia buscar o CD e quando essa menina ficou sabendo que ele estava morto ele foi até a casa desse garotinho sabe o que tinha acontecido? ficou muito triste e depois foi louco aí a mamãe desse garotinho um dia abriu o guardado para dele e viu todos os CDs que tinha lembrado e ela não sabia e ela começou a abrir cada CD cada embrulho e cada embrulho que tinha tinha uma cartinha daquela menina falando que era legal que era bonito que gostaria de conhecer ele só que ele não abriu nenhum embrulho então ele não sabia o que elas estavam falando aí a mãe daquele garotinho foi até a loja e falou tudo para ela agradeceu porque ela estava super bem e ficou feliz com a história o que eu quero contar para vocês nós temos que falar que as pessoas que amamos nós precisamos ressaltar os sentidos se vamos dizer quem ama o papai e o pai aqui? ixi, estou vendo que tem gente que não está levantando a mão quem ama o papai e o pai aqui? mesmo depois que eles perguntam com vocês se examam eles mesmo depois de com umas palmas vocês são com eles por que tem gente que abaixa a mão? estou querendo que tem gente que abaixa a mão nós temos que amar os patais e nossas mamães temos que falar para eles o quanto nós amamos eles e os papais e as mamães também nós temos que falar para os nossos filhos quer dizer, para os seus filhos como seu pai nós temos que falar para eles o quanto nós amamos que geralmente a gente só coloca para a pessoa quando eu amo e sempre para o aniversário ah, eu te amo feliz aniversário mas a gente tem que falar pelas pessoas que amamos com frequência nós temos que valorizar as pessoas que estão ao nosso território porque Deus é amor se nós não temos amor nós não temos Deus em nossos corações tudo bem? então nós vamos orar aqui para que nós possamos amar mais as pessoas e expressar os nossos sentimentos vamos fechar os nossos filhos? vamos orar a Deus Senhor Jesus com essa história que nós estudamos aqui hoje que o Senhor possa brotar com cada dia o amor em nossos corações para que nós possamos demonstrar as pessoas o quanto nós amamos que nós sabemos o amor benditíssimo e se nós não amamos nós não o conhecemos que seja por nós que seja por todas as crianças aqui que seja por nós com a paz com todas as mães toda a igreja aqui para que nós possamos cada vez mais nos amar é isso que eu te peço e te agradeço com a paz com a paz com a paz com a paz